Olá, bem-vindos à ELR, bem-vindos a esta apresentação de um negócio. Antes de avançarmos, eu recomendo que tenha um papel e caneta à mão. Há sempre alguma dúvida que surge e se nós escrevermos, rapidamente podemos continuar com atenção e não nos perdermos, ficar a pensar nas dúvidas que tínhamos. Sim, está aqui uma oportunidade. Ela pode ser só para ter um rendimento extra, pode ser para quem queira construir o pilar principal da família, hoje as coisas não estão fáceis, ou também quem anda à procura só de produtos e no fundo ter produtos bons, de excelente qualidade e ter desconto na compra desses produtos, também encontra aqui nesta apresentação. Eu vou falar de uma empresa que em 3 anos em Portugal, ela já está há mais anos, mas nos últimos 3 anos passou de 3 mil parceiros para mais de 10 mil, mais de 10 mil é hoje o que a ELR tem em Portugal, e portanto deve-se a uma grande aposta na companhia, e é disso que vamos falar. Agora vamos então começar a apresentação. Vamos começar por falar da companhia. A companhia ELR nasce em 1985 na Alemanha, com a ideia de fornecer bons, excelentes produtos de perfumaria, cosmética e cuidados pessoais a preços muito atrativos, através da venda direta. Hoje abrangemos uma vasta área de produtos que incluem também os suplementos nutricionais. Cada vez mais trabalhamos com produtos que conseguem selos e certificados em vários institutos independentes, acreditados no mundo inteiro. A nossa visão é tornarmos na empresa de venda direta líder a nível mundial. E líder não é só dizer que somos os que vendemos mais, não. É que tenha também que a ELR marque tendências e que viva um comportamento exemplar. E esta visão assenta em valores claros e em cinco pilares de sucesso. O primeiro pilar, a inovadora gama de produtos. O segundo, o conceito de estrela, as nossas celebridades. Então aqui em Portugal agora, com a Cristina Ferreira e com o Miquel Carreira, as coisas estão de facto a crescer bastante. Temos um atraente plano de marketing. O conceito automóvel, e já vamos ver mais à frente. É impressionante aquilo que se consegue e a formação de alto nível que a ELR tem. A ELR está não só em Portugal, como em mais de 30 países. Estamos a ver aqui. Já chegamos à Austrália também. E contamos com mais de 300 mil parceiros no mundo inteiro. A ELR trabalha na venda direta. É o seu modelo de negócio para vender produtos. É através da venda direta. Em comparação com a venda do comércio a retalho, eliminam-se alguns passos. E ao eliminar esses passos, conseguem-se, claro, porque há menos intervenientes. Portanto, conseguem-se preços melhores. Logo, a qualidade pode ser superior. Vamos só ver aqui. Temos aqui neste nosso lado esquerdo. Aqui, portanto, nesta coluna, temos o comércio a retalho. Nesta aqui temos a venda direta, a venda da ELR. E se formos ver, há aqui. Portanto, eliminamos aqui a publicidade. Eliminamos o comércio grossista. E aquilo que temos é que aqui os parceiros da ELR acabam por ir ter com os clientes. E no comércio tradicional, digamos assim, são os clientes que vêm a retalho. Portanto, estas são algumas diferenças e que depois têm resultados muito interessantes. Em termos do nosso conceito de estrela, as nossas celebridades, e já temos aqui, e podemos ver, é uma forma diferente de estar. Somos empresa pioneira, que tem, de facto, estrelas, celebridades, pessoas muito conhecidas. Não só dão a cara pelos produtos, como têm produtos com o nome deles. O caso mais recente é de Cristina Ferreira, apresentadora da televisão em Portugal, mulher de sucesso. Tem um perfume que foi lançado agora no final de 2014, que teve um sucesso muito grande, esgotou já por duas vezes, e, portanto, faz com que mais pessoas queiram conhecer. Portanto, quem for representante desta companhia, e isto são factos, acaba por ter o trabalho mais facilitado, porque as pessoas querem saber porquê que estas pessoas, porquê que o Bruce Willis, porquê que a Carolina Korkova, que é uma modelo internacional muito conhecida, porquê que estas pessoas têm o nome aqui, porquê que eles têm perfumes com o nome deles. E, portanto, isso é mais um ponto para nos facilitar o trabalho. Aqui já vemos o perfume meu da Cristina Ferreira. Aqui temos alguns produtos. E nós não vamos falar dos produtos em si, vamos falar de alguns, vamos mostrar, sim, mas não vamos falar um por um, até porque são muitos. Mas nesta página há pontos muito importantes. Temos, e a empresa trabalha com certificação, e vamos ver aqui. Aqui temos, por exemplo, o Instituto Fresenius. É um selo de qualidade que qualquer produto que passe por este Instituto está, de facto, garantido. Aqui temos alguns produtos que estão certificados, e, portanto, é garantia. Temos também muitos produtos certificados pelo Instituto Alloé. Posso dizer que aqui mais, estamos a falar, agora em Outubro de 2014, estavam 59 produtos certificados. É impressionante a quantidade de produtos que a ELR tem certificados, portanto, é garantias de que as coisas, de facto, funcionam. Mais outro produto, também ali certificado. Para termos uma ideia dos produtos que a ELR tem, nós vamos aqui passar rapidamente pelos catálogos. Nós temos dois catálogos, temos duas áreas, a área da saúde e a área da beleza. Aqui vamos passar, vamos folhear o catálogo de saúde. Onde vamos ver, é um catálogo com muita qualidade. Tudo isto há fisicamente. Aqui temos os suplementos nutricionais da ELR, isto de A a Z. Podemos ver aqui as áreas onde nós atuamos, digamos assim. Temos para o bem-estar geral, saúde cardíaca, movimento, corpo e espírito. Mais abaixo aqui temos proteção, envelhecer com vitalidade, vitaminas e minerais e para a silhueta. Ou seja, nós abrangemos todas estas áreas com os nossos suplementos. Temos aqui um produto, a aloe vera, certificado, tal como vimos, pelos dois institutos, pelo Instituto Aloe e pelo Instituto Fresenius. E isto acontece em muitos produtos. Ora, aqui também, este também tem. Aqui mais informação. Aqui temos também o selo pesca sustentável, Friends of the Sea. Temos aqui o Ômega 3, que tem o selo também, Friends of the Sea. Continuam os nossos produtos, continuam as certificações, mais produtos, continuam certificados pelos mesmos institutos. O colostro. Várias empresas têm colostro, mas nenhuma delas conseguiu este selo, do Instituto Fresenius. Portanto, somos a única empresa com este tipo de produtos certificada. O que é, de facto, uma garantia de qualidade, da qualidade dos nossos produtos. Continuamos, mais produtos. É só para termos uma ideia. Eu queria só chegar aqui. Ah, aqui temos o Conselho Científico. Pessoas de altíssimo nível. Então, aqui continuamos. Saúde. Tidos. Queria chegar aqui. Pronto, continuamos aqui com os certificados. Aqui, entramos na parte do Aloé. Mais Aloé, mais todos os produtos certificados. Até o batom para o seiro, ele está certificado pelo Instituto do Aloé. Pasta de dente certificado. Ou seja, temos aqui, de facto, e tudo a preços muito, mas muito bons. Isto, em termos... Portanto, isto é o que nós temos para venda direta. Este é o catálogo da saúde. Temos o catálogo da beleza. E aqui, então... Cá está. Estes são catálogos com muita qualidade. Cá temos nós os perfumes do Bruce Willis. A Carolina Corcova. Com o nome dela, no perfume, como se pode ver aqui. Continuando. E aqui são muitos os produtos. Mais produtos. Bruce Willis. Também, com uma linha completa. Continua. Mais um ator. Mais um modelo. Enfim. O nosso conceito de estrelas a funcionar. E depois, produtos. Muitos produtos. A qualidade é enorme. Eu vou só folhear para ver onde é que podemos chegar. Portanto, isto são produtos que se usam no dia a dia. Claro que isto depois não é para ver tão depressa, mas é só para ver a quantidade de produtos que há, com a qualidade que tem e com o preço justo que tem, aqui produtos para prevenir a queda do cabelo. Estamos a falar em produtos que as pessoas procuram. Consomem todos os dias, portanto não é difícil, assim que conhecem, ficarem clientes destes produtos. Algumas pessoas só querem ser clientes, outras vão querer para a família toda. Outras vão querer desenvolver também esta atividade. Aqui queremos para os pés. Enfim. Também a gama do aloé. Alguns que estão também do outro lado. Outros não. No outro catálogo. E pronto. Enfim. Continuaríamos. Para os bebés. Chegamos ao fim. Estes são os catálogos anuais, digamos assim. Portanto, temos o catálogo com os produtos. Depois, estamos numa empresa de venda direta, que de facto promove isso. Temos um catálogo mensal. E este catálogo mensal, neste caso o de dezembro de 2014, traz a Cristina Ferreira na capa. E aqui o perfume meu, que tem sido um sucesso. E de facto aqui aparecem várias promoções. Temos aqui, por exemplo, este que custava R$ 22,90, está por R$ 16,50. Portanto, um grande desconto. Continuamos com descontos. E tem, não só nesta área de perfumaria, estou a folhear o catálogo seguido. Ora, já aqui estamos, então, também na área de saúde. Onde temos também promoções e que vêm todos os meses. Voltando à nossa apresentação. Com estes produtos, com a venda dos produtos, nós ganhamos dinheiro. E é isso que nós temos aqui, nesta pequena explicação. Por exemplo, este produto custava R$ 32,90 para este venda ao público. O parceiro compra com 40% de desconto, portanto, tem margem de lucro de 40%, compra por R$ 23,70, logo ganha R$ 9,20. E, portanto, é assim que nós ganhamos na venda direta, porque compramos com 40% de desconto. Aqui temos um exemplo. A preço de parceiro, uma pessoa que, de facto, se dedica a esta atividade e que tenha uma compra de 700€, ganha R$ 280, porque o preço de venda são R$ 980. E, portanto, tem a sua margem. Depois ainda vai ter mais um bónus sobre aquilo que comprou, neste caso, mais 47€. Temos aqui 327€. É um exemplo daquilo que é possível. O que é que nós temos aqui? Temos condições justas. Não há faturações mínimas mensais. Não há necessidade de armazenamento. Os prazos de entrega entre um a três dias e os produtos estão em casa das pessoas. Um conceito automóvel único e, ainda mais, incentivos, viagens. Enfim, isto é uma pequena apresentação daquilo que é possível. Quando começamos a entrar, então, nas pessoas que querem desenvolver mais do que só a venda direta dos produtos, querem também ajudar outras pessoas a ter o seu rendimento e, no fundo, construírem também a sua organização, digamos assim, e poder ter também bónus que vão desde os 3% até aos 21%. E aqui são alguns exemplos. Temos aqui, neste caso, com uma pequena organização em que podemos estar a falar já em ganhar 450€. Estamos a falar em valores possíveis, em valores reais, não inflacionados. A companhia está com os pés assentos na terra para ajudar as pessoas, de facto, a crescerem, não a criar ilusões em que não chegam. Por isso, estes exemplos são exemplos atingíveis para as pessoas perceberem que, de facto, é possível chegar lá. Temos, depois, também o conceito automóvel e já vamos falar um pouco mais sobre ele. No entanto, agora vamos passar, tendo já mais organização, portanto, trabalhando mais, claro, as coisas não são feitas de um dia para o outro, portanto, construindo essa organização maior, ajudando outras pessoas também a crescer e já estamos a falar com vários bónus que há. Já estamos a falar em ganhos de 1.365, portanto, aqui já estamos a falar em valores mais altos, a organização já é maior, claro, portanto, já houve mais trabalho, mais desenvolvimento, mais ajuda, portanto, já estamos a falar noutros valores e, a partir daqui, não há limites. Cada um vai criar um negócio que assim entende, cada um vai trabalhar para os seus objetivos e cada um sabe onde é que quer chegar. O conceito automóvel está patente, aliás, é um conceito único. Portanto, ele está no próprio plano de marketing em que, assim que nós atingimos certo patamar, cumprindo certos requisitos, digamos assim, a companhia põe-nos um carro à disposição. Neste caso, o primeiro automóvel em Portugal é o Smart e este Smart pode ser atingido ou com a ajuda já de uma organização ou nós sozinhos, dependendo só do nosso esforço e a qualificação para ter este carro é um mês. Portanto, de facto, é impensável alguém começar numa companhia e, num mês, conseguir uma qualificação para ter um carro para seu uso, para poder usar, neste caso, o Smart. Temos duas hipóteses aqui. Portanto, o exemplo com alguma organização, portanto, cumprindo os objetivos que é preciso ou sozinho, eu se cumprir ou uma ou outra, eu consigo o Smart. Portanto, esta é a realidade, este é o primeiro do conceito automóvel que passamos já para a página seguinte. Temos mais escalões. Aqui temos três escalões com Mercedes e depois temos o escalão Porsche. Se me perguntarem se é num mês que nós vamos conseguir os outros, não, mas o Smart é e os outros, percebendo como se conseguiu esse primeiro Smart no primeiro mês, é fazer mais, é trabalhar e é seguir para esses outros patamares. Este é o plano de marketing, passando assim em escadinhas para percebermos. Portanto, é um plano que vamos subindo passo a passo. Eu vou só começar aqui, aliás, está aqui o Smart. Eu iria puxar aqui um bocadinho atrás para percebermos aqui um ponto engraçado. Tudo começa com a margem de lucro de 40%, com a venda direta. Muitas pessoas entram nesta companhia pela venda direta porque querem um rendimento para complementar e o mais rápido, o mais simples, é comprar e vender. Vendem às pessoas que conhecem, vendem às que não conhecem, há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam. Esta é uma forma. Começando a construir a organização, as coisas começam a tomar outra proporção. E então temos aqui uma indicação. E mais uma vez estamos com os pés a centos na terra. Porque começamos aqui, estamos a falar em ganhos até 5 mil euros por ano. Isto vai dar 400 e poucos euros por mês. Há quem diga que é pouco, há quem diga que é muito, depende do que cada um pretende. Se continuarmos a seguir esta escada, estamos a falar a seguir até 10 mil euros, até 25 mil, até 35 mil. Isto à medida que vamos subindo no plano de marketing. Portanto, lá vamos nós cumprindo certos objetivos, vamos subindo. Os rendimentos, vamos voltar aqui, vão aumentando até 45 mil, até 85 mil, até 200 mil, até 320 mil. Enfim, as verbas vão aqui até, escritas, até 1 milhão e 200 mil. Portanto, já estamos a falar em 100 mil euros por mês. Portanto, aquilo que algumas pessoas diriam que era pouco, 400 euros por mês, ou 200 e poucos euros por mês. O plano de marketing permite tudo, até permitir até o infinito. Quando chegamos aqui nestes valores mais altos, pronto, os carros também vão melhorando. Até que chegamos aqui à gama Porsche. E, portanto, estamos já numa posição muito, mas muito confortável. Claro que as outras também são, mas esta será muito, mas muito confortável. Em Portugal, a empresa está a fazer um sucesso enorme e muita gente já anda nestes automóveis. Vamos então à parte em que eu me torno parceiro. Como é que eu me torno parceiro? A companhia põe à minha disposição 5 opções, sendo que as 3 primeiras são kits, os kits de início de atividade que já estão feitos. A companhia já escolheu produtos. Então, temos 3 kits, que é o kit aloe vera, que é o kit beleza e que é o kit nutrição. Cada um destes kits tem, embora tenham todos para o parceiro o mesmo preço, eles, devendo ao público, têm preços diferentes. O kit aloe vera tem um valor de 40,80€, o kit de beleza de 64,15€ e o kit de nutrição de 63,95€. Aquilo que a companhia faz é que, para as pessoas poderem testarem, sentirem os produtos, seja porque querem desenvolver a atividade ou porque querem comprar com desconto, faz, de facto, este preço muito agradável, que é até abaixo do preço de parceiro. Portanto, o kit custa só 25€. Se levantar na companhia são 25€, se enviar para casa, e a maioria das pessoas irá fazer isso, portanto recebe em casa, são mais 4,75€ para ter qualquer destes kits. Há depois outras duas opções, a opção 4 e a opção 5, conforme estamos aí a ver, que aí já tem portos grátis, que é por incluir mais produtos. Aquilo que eu recomendava era falarem com a pessoa que vos convidou para assistir a esta apresentação, ou se estiverem a ver uma gravação e tiver algum link em baixo, a dizer, pronto, para seguir, para saber mais informações, cliquem, porque vão saber como é que podem ter, sobre esta livre escolha 50 e sobre o programa Vantagem L e R, são duas opções também muito interessantes, sendo que a opção 5 é aquela que a relação, enfim, aquilo que se paga para os produtos que se têm, é de facto a mais vantajosa, no entanto, qualquer delas é boa para podermos, para poder entrar. Chegamos ao fim. Falem com a pessoa que vos convidou, peçam mais informação, sigam os links e façam a vossa inscrição. Esta é uma oportunidade real, para pessoas reais, não inflacionada, e que se consegue trabalhando, não cai do céu. Portanto, essa é uma garantia. A empresa está há 29 anos, é uma empresa séria, idónea, e vamos trabalhar. Ok? Boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite a todos.